A vitória e a ação de Jesus que um dia mandou pra te dar salvação Toda equipe a confiar somente que em breve irás devorar a vencerão Levante teu nome e recebem a vitória do Senhor na tua vida Eu profetizo a vitória do Senhor na tua vida em nome de Jesus Aleluia, glorificado e adorado no nome Santo do Senhor Continua com o nome do Senhor nesta noite Esse vosso presente é minha chuva, aleluia Agora eu digo pra vocês Que o meu Jesus é e te ama Você ganhou a sua cruz Clamou sangue de Jesus E vitória do real A vitória e a ação de Jesus Que um dia mandou pra te dar salvação Não desista confiar somente que em breve irás devorar a vencerão Não desista confiar somente que em breve irás devorar a vencerão Não desista confiar somente que em breve irás devorar a vencerão Não desista confiar somente que em breve irás devorar a vencerão Não desista confiar somente que em breve irás devorar a vencerão